Espera aí, rapidinho. Estamos aqui no Jardim Robru, onde eu nasci, onde eu fui me criado, tudo, que eu tenho a minha maior paixão, que é a Val, minha mulher, e hoje nos gratificou o padre Alessandro Campos, vindo aqui. Isso não tem preço, gente, não tem preço. Então, obrigado, Alessandro. Obrigado, obrigado de coração. Vai lá, Rosa, vai lá. Alessandro, você é o cara. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. Grande abraço.